O meu coração, o que eu estiver, só que eu vou me pegar a fé Que difícil é crer, em seu poder, vou acreditar mesmo sem fé O meu coração me deu, preso e voltarei Ao que for o que é, comigo eu farei Eu sei que esse dia, eu venho O meu coração, o que eu estiver, só que eu quero convidar O seu caminho, o amor brilhar, já vou passar por mim O meu coração, o meu coração, o que eu estiver, só que eu vou me pegar O meu coração, o meu coração, o meu coração, o meu coração O meu coração, o meu coração, o meu coração, o meu coração E acaba com a leão de todos os filhos que nos vivem. Necesita encontrar Jesus a lei. O marco preparado já está. E nos voltas a dar, já começa a nos brilhar. Quando o pé se abrir, o amor brilhar. Já ocupa a luz. E o Deus que vem se dar. É o nosso rei. Cristo salvador. E o Deus que vem se dar. É o nosso rei. Cristo salvador. É o nosso rei. Cristo com o lugar. Sa promessa não virá. Quando Deus me abriu, e sua luz brilhava, e a outros fatos, que Deus te fez estar. Ainda sempre sim, que é o faraó, ainda sempre sim, que é o faraó, a promesa do ar, o nosso rei. Ainda sempre sim, que é o faraó, ainda sempre sim.